E a partir de amanhã, as secretarias municipais de educação vão poder imprimir os formulários sobre a frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família dos meses de outubro e novembro. Os dados devem ser preenchidos entre os dias 1º e 22 de dezembro. São acompanhadas quase 18 milhões de crianças e jovens com idades entre 6 e 17 anos.